Não baixe estes 10 jogos offline, eles são extremamente viciantes. Super Storm, este jogo tem uma atmosfera incrível, misturando uma trilha sonora frenética com parkour insano e jogabilidade incrível. Super Hot Mobile, falando em jogabilidade, este foi o que mais me agradou. Colocar tudo em câmera lenta para desviar de tiros me fez sentir como no Matrix. E se você quer desviar de vírus, veja se há um aplicativo sem nome quando você vai compartilhar. E mais, se tiver, você está em apuros, amigo. Heavy Machines, se você é do tipo que gosta de um bom jogo de caminhão realista, mesmo que eu ache estranho, eu respeito. E este é para você, Sniper 3D. Agora, se você tem um gosto refinado, Sniper 3D é um jogo que envelhece como um bom vinho. Bricks King, e para aqueles que amam um bom clássico casual como eu, Bricks King é a escolha certa. Battle Teams 2, um dos melhores FPS de equipe que já vi, com ótimos gráficos e jogabilidade. Tênis Clash. Mas se você for mais individualista e gosta de não apenas vencer, mas humilhar, Tênis Clash pode ser a melhor opção. Perfect Grind. E seguindo essa linha de humilhar com estilo, me diga se há algum lugar melhor para fazer isso do que em cima de um skate. Churado e desconhecido, mas não tem nenhum defeito. Horror, maze, terror, psicológico traumatizante. Churado e desconhecido, mas não tem nenhum defeito. Churado e desconhecido, mas não tem nenhum defeito. Churado e desconhecido, mas não tem nenhum defeito.